Imagina se tivesse um telefone no céu Às vezes eu penso que o destino poderia ser menos cruel E se tivesse um telefone lá no céu Pra matar a saudade dos nossos entes queridos Mandar um recado pros amigos Eu ligaria pra aquele menor, menor Como é que tá no paraíso? Preciso que dê um recado pros amigos meus Que com certeza estão do lado de Deus Aí tem um mano que friamente foi assassinado Deixou na terra dois filhos amados Fala pra ele e fica sossegado Seus filhos estão bem cuidados E aquela mina Maior saudade que eu tenho dela Que grande falta que faz na favela Avisa ela que Deus não descansa Eu sei que Ele é justo e a gente se encontra Sei que Deus é perfeito Mas uma ligação pro céu bem sucedida Para um grande amigo ou pra família Tiraria angústia de um coração E tudo isso com apenas uma ligação Mas infelizmente Um telefone no céu não existe Mas mesmo assim não leva a vida triste Pelo contrário eu tô tranquilão Pois levo eles na minha mente e no coração Às vezes eu penso que o destino poderia ser menos cruel E se tivesse um telefone lá no céu Pra matar a saudade dos nossos entes queridos Mandar um recado pros amigos Eu ligaria pra aquele menor Menor Como é que tá no paraíso Preciso que dê um recado pros amigos meus Que com certeza estão do lado de Deus Imagina se tivesse um telefone no céu Que com certeza estão do lado de Deus E se tivesse um telefone no céu Para Any skins Como é que tá no paraíso E se tivesse um telefone no céu